Olá pessoal, trago para vocês uma evolução de transplante capilar feminino. Se esse tema te interessa, siga-me nas mídias sociais, no Instagram, Facebook, também Spotify e Podcast. Pessoal, mostro para vocês uma evolução de transplante capilar feminino. Então essa paciente, ela vinha com uma perda de área frontal, um pouquinho de entrada, principalmente a queixa dela, e um pouquinho de perda de hairline. Então fizemos o transplante capilar dela pela técnica FUI, com a marcação precisa, a laser dessa região, e uma redensificação de toda essa área, repreenchimento de folículo em toda essa área, com um rebaixamento de linha frontal. E a paciente aqui com seis meses de evolução, já com toda a área capilar plenamente recuperada e liberada dos acompanhamentos. Uma paciente extremamente satisfeita, uma paciente jovem, mas em que o resultado deixou ela ainda mais bonita e ainda mais jovial. Essa outra paciente vem com uma queixa de uma perda frontal, que incomodava ela ao pentear o cabelo, essa perda, essa área frontal com uma perda. Foi retrabalhado todo o hairline dela, todo o redesenho de linha frontal, invadindo uma área de transição mais longa, que é a área de toda a perda dela frontal. Observem bem que no transplante feminino, tanto no anterior quanto nesse caso, não há necessidade de raspar a área a ser implantada. Os folículos foram implantados, porém, interfolicularmente, que a gente fala, e a paciente aqui com seis meses de evolução, já com a plena recuperação e um pleno resgate da qualidade estética da sua área capilar. Tá certo? Um desenho natural, assim como esse desenho também natural, um resultado que não demonstra que ela fez transplante, mas é um tratamento definitivo. Tá certo, pessoal? Envie o seu comentário, que é através deles que eu gero os próximos vídeos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.